Oi, tudo bem por aí? Eu sou a Maricela e você está no meu canal Manualidades da Maris. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um projetinho bem fácil com garrafas de cerveja. Aqui ela se transforma em decoração ou até num lindo presente. Um passo a passo fácil, descomplicado e de muito bom gosto. E o bom disso tudo é que quando a gente reutiliza faz um bem enorme para o meio ambiente. Então bora lá começar! Peguei essas garrafas aqui de uma marca de cerveja. Elas têm um formato interessante. Porque elas são bem mais baixas que as garrafas comuns. O próximo passo foi tirar os rótulos. E esses rótulos são super fáceis de tirar porque eles são tipo um adesivo plástico, sabe? Olha só como sai rápido. Gente, para esse projeto eu vou utilizar também esses vidrinhos de conta-gotas. Também super fácil tirar o rótulo. E o legal é que os dois vidros são marrons no mesmo tom. Esses vidrinhos serão as tampas das garrafas. Então eu achei que super ia combinar. Se você não tiver desse tipo de vidrinho, você pode usar também vidros de esmalte para fazer as tampas. Tirei ali o lacre do vidrinho usando um estilete. Gente, a minha ideia inicial era usar duas garrafas. Mas eu acabei achando uma terceira aqui perdida no ateliê e resolvi usar também. E como eu também tinha outro vidrinho de conta-gotas, deu certinho. Para tirar aquele restinho de cola que fica do adesivo, eu usei água ras. Com as garrafas já limpas, para fazer os detalhes, eu medi ali a altura que eu queria e a circunferência da garrafa. Agora foi só transferir as medidas para a folha de cortiça. Risquei lá os três ritângulos e cortei. Também risquei na cortiça o fundo do vidrinho de conta-gotas. Depois eu fiz a mesma coisa com o vidrinho. Medi a altura que eu queria e a circunferência. Com tudo já cortadinho, eu comecei a colar então os detalhes de cortiça com cola quente nas garrafas. Gente do céu, minha pistola de cola quente está tão ruim, eu vou ter que trocar ela. Se alguém tiver alguma marca boa para me indicar, escreve aí para mim nos comentários. Comecei então a colar o fundo de cortiça dos vidrinhos. E em seguida, a tira de cortiça da circunferência. Aí, gente, eu comprei essas pecinhas aqui para pendurar, de MDF, escrito saúde, família e gratidão. Cortei três pedaços de fio de sisal e passei ali no buraquinho da peça de MDF, dessa forma aí que eu estou fazendo. A felicidade não entra em portas trancadas. Eu não queria fazer nenhum nó para não ficar muito grosseiro. Então, eu colei as duas pontinhas ali atrás e passei o fio enrolando duas vezes ali na boca da garrafa. Então, eu juntei os dois fios ali colando com cola quente. Fiz a mesma coisa com as outras duas garrafas. O legal dessas garrafas é que elas ficam fechadinhas mesmo. Então, dá para você colocar uma bebida dentro. Por exemplo, um licor. Fiz a mesma coisa com as outras garrafas. Mas, gente, não ficou uma peça super fina e chique? Eu não imaginava que fosse ficar tão bonito desse jeito. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Me dá uma força aí. E ativa o sininho de notificações para saber de todos os vídeos que eu vou publicar aqui no canal. Eu fico muito feliz de poder compartilhar minha arte com vocês. Muito, 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 muito obrigada e até o próximo vídeo.